E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa sériezinha maravilhosa de Cities Skylines E se vocês, senhores, gostam dessa série, por favor, não esqueça de se inscrever no canal De lugar para os seus amigos também, que sejam demais mesmo aqui no canal E, senhores, é o seguinte, a gente tá aqui depois no último episódio, a gente tem agora praticamente terminado Pelo menos o grosso aqui da parte das ilhas pesqueiras, né, da indústria pesqueira aqui e tudo mais Bastante negócio vindo para cá, principalmente comércio e escritório, que tá com uma demanda maior, né E vocês me deram algumas sugestões aqui, inclusive uma sugestão que eu achei até interessante Mas acho que eu não vou instalar esse mod, porque não tem muita necessidade Que seria o Fish Warehousing, onde adiciona armazéns para peixe E por que diabos eu não vou instalar este armazém de peixe? Porque as minhas fábricas já estão conseguindo consumir todo o peixe direto Tá até faltando peixe nas fábricas, tá Então pra que eu vou estocar peixe se eu nem tô produzindo peixe suficiente para as fábricas? Não tem muita necessidade de você estocar algo que não tem como ser estocado Tá até faltando, né Então, pode ser uma boa no futuro, mas agora tá de boa Porém, o mesmo cara que me deu essa sugestão, que foi o Erickson Gutierrez Ele também deu a sugestão aqui de nome legal, tá Que é o Al Crotoal, tá Pro nosso distrito aqui pesqueiro Então a gente vai botar esse nome, tá Atualmente estamos com 60 de população aqui nesse distrito E hoje, galera, é o seguinte, tá A gente vai fazer o tão aclamado pedido Há muito tempo, tá Vídeo mostrando em primeira pessoa Algumas rotas da cidade, tá Eu não tô nem com o mod de primeira pessoa instalado Mas eu irei instalar aqui agora, tá E a questão aqui é a seguinte O que a gente vai fazer, tá Qual que vai ser a intenção Porque esse vídeo não é só mostrando as belezuras da cidade, não Eu quero também tentar identificar Como tá as rotas de acesso a algumas regiões importantes aqui da cidade Eu quero conseguir compreender Primeiramente, como é que tá o acesso de entrada e saída da cidade Pro nosso distrito industrial central Que é esse daqui, né A parte central onde tem a maior parte dos trabalhadores Inclusive É uma região que eu poderia até construir aqui Um distrito gigante aqui Só pra eu ver a quantidade de trabalhadores que tem nessa região Porque eu vou falar a verdade pra vocês, mano Vai ser uma região que tem bastante trabalhador Viu, meu caro? Nossa senhora Tá, eu vou pegar aqui E eu vou construir mais ou menos assim Já tá ótimo Maravilha, já vai dar pra pegar boa parte aqui Só essa região aqui já deve ter, sei lá Emprego pra pelo menos uns 20% da população aqui Da nossa cidade com certeza Eu vou esperar aqui, tá? Carregar os dados Tá aí, ó 11.874 trabalhadores Isso somando com os outros mil que tem aqui Os outros mil que tem aqui E os outros 2 mil que tem aqui Ou seja, vai pra uns 15 mil, tá? Isso numa cidade de 103 mil habitantes Que boa parte, inclusive, nem é trabalhador De trabalhadores mesmo A gente tem 56 mil Realmente Bastante coisa Uns 20% pra mais aí, tá? Da cidade que trabalha nessa região Então essa região aqui Desde sempre a gente sabe Que ela é uma região extremamente movimentada, tá? Eu quero ver como é que tá pra entrar e sair dessa região Quero ver como é que tá pra entrar e sair dessa região aqui Manufatureira nova, tá? Que a gente tem Eu quero ver como é que tá pra entrar e sair Das nossas minas aqui em cima, tá? Principalmente o trajeto das minas Lá pra indústria do centro da cidade Ok? Que eu acho que é o principal Porque pra exportar e importar daqui é de boa, né? Vai cair direto na rodovia, tá de boa, né? E também em relação ao Porto Pesqueiro aqui, né? A região do Distrito Pesqueiro Então hoje vai ser bem focado nos trajetos industriais Que as encomendas fazem Que as mercadorias fazem na cidade, tá? Então, enfim Vou arrumar um modzinho aqui bonitinho Já E, senhores, temos aqui então, tá? Um caminhão Exatamente Um caminhão que tá levando peixes Eu não sei se é bem peixes Mas, enfim É uma fábrica de palitos de peixe, né? Que fica exatamente lá na região industrial central da cidade Exatamente, tá? Então a gente vai agora Acompanhar o trajeto dele Ele tá vindo da entrada lá do norte Perto de onde tá a fazenda aqui, tá? Ou seja, a minha previsão É que ele faça esse percurso aqui Ele vem aqui Depois vai descer aqui Depois vai entrar aqui E entrar pro lado de cá, tá? Pegando aqui esse corredorzão Ou Ele pode vir pelo meiozão aqui também, tá? Mas eu acho que ele vai fazer esse trajeto aqui Que vai ser melhor, né? Mais rodovia e tal E vai até o miolão lá da cidade Bora acompanhar então Como é que vai ser esse trajeto maravilhoso aqui, tá? Bora lá Tchau 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 E pronto, senhores Chegou Liso, liso, cara Não parou hora nenhuma no caminho Vocês viram? Cara Foi até perfeito demais Eu acho Pra A primeira viagem Que eu ainda nem tinha feito ainda, né? Nem tinha visto em primeira pessoa Esse trajeto todo assim Que inclusive é um trajeto antigo, né? Esse trajeto bem no centrão da cidade aqui, né? É um dos que a gente trabalhou, reformou E mexeu várias vezes desde o início da série A única coisa que tá rolando meio bizarra Que é esse incêndio cabuloso Que, é Não tem jeito, né, mano? Rolou incêndio É fogaréu pra todo lado Muita árvore E outra coisa também que eu percebi Coisas que a gente só observa realmente Quando a gente tá em primeira pessoa Esses postes saindo na rodovia ali, cara Nossa Na hora que eu vi isso aqui Que eu tava lá em primeira pessoa Meu Deus do céu Não sei se vocês repararam Mas, enfim É... No vídeo fica em time-lapse, né? Então, às vezes, detalhezinho Vocês não vão observar Mas pra mim não tá em time-lapse Eu tô ouvindo em tempo real Então é bem devagarzinho Então eu consigo perceber Alguns detalhezinhos, né? Era só isso, cara A única coisa que eu tive que mexer mesmo Nenhuma regra de trânsito Eu vi torta Nem nada do tipo Foi liso, liso, liso Agora vamos pegar, então, O próximo trajeto, tá? O próximo trajeto Eu vou tentar pegar Lá pra Ilha Pesqueira, ok? Eu vou tentar, inclusive, pegar também Dessa região aqui Talvez até daqui também Porque eu pegando um caminhão daqui Indo pra região pesqueira Ao invés dele fazer o trajeto Vindo pelo meio da cidade Ele vai fazer o outro trajeto Que é passando aqui Perto da usina nuclear E vindo aqui por fora da cidade Passando próximo do aeroporto E vindo direto pra cá Que é mais rápido Ele vai passar esse trajeto Por fora da cidade Então, bem, vou tentar encontrar Algum que tá fazendo esse trajeto aí Tem vários caminhõezinhos Sendo spawnados aqui O trânsito tá bem pesado Mas tá fluindo muito bem Eu acho que deu pra observar Aí nessa timelapse, né? Galera, é o seguinte Achei esse garotão aqui Esse... Rete Que chama Ele tá vindo da farmácia Da cidade dos trabalhadores De mineração, tá? E ele tá indo pra onde? Lá pro armazém, tá? Lá da indústria pesqueira Lá no miolo da indústria pesqueira Como que eu encontrei esse cara? Usando a ferramenta aqui De direções, tá? Eu vim aqui E selecionei a ponte Zona Braba E fui olhando aqui Alguns trajetos interessantes Que a gente poderia pegar E aqui, ó Ele é o cara Que tá mais nessa parte Da cidade aqui E tá indo pra lá, tá? É o cara que tá mais a... Podemos dizer Se lá é norte Leste da cidade, né? Também tem outra aqui, tá? Pelo que eu tô observando Tem outros garotões por aqui Só que eu vou pegar esse carro mesmo, tá? Porque ele não só vai fazer o trajeto Por fora da cidade Que eu quero ver também Aqui passando pelo bairro dos rincões Passando perto aqui do aeroporto E tudo mais Como também ele é de carro, né? Aquele outro lá Eu acho que não era de carro, não Nem todas as pessoas Que tão passando por aquele trajeto ali Necessariamente tão passando De carro próprio No caso eu quero carro próprio mesmo Porque além de ser mais rápido Esse cara geralmente Ele vai passar em todas as vias ali e tal E ele vai seguir as regras de trânsito Que tão sendo aplicadas E é aí que tá o pulo do gato Pra gente identificar problemas no trânsito, né? Então bora lá Então vamos ver como é que vai ser Esse caminho maravilhoso E essa viagem Bora lá A pair of jeans A shirt or two We didn't pack I guess if we went And going back It doesn't matter If it's true I've got a feeling Love will give us What we like The world is waiting The world is waiting Half a step beyond our door And if it's not enough I wanna see the stuff The world is got in store I wanna take it all And I'm falling The cityscape by night Wanna catch in my photos Where you go Every corner twice as bright There'll be my treasures Forever When I can't hold you tight I'll see the Stockholm lights The Stockholm lights The Stockholm lights Tomorrow feels a year away Like the second's The beginning and the end But if in time it's yesterday Your picture's gonna bring it home To me again The world is waiting up The world is waiting Half a step beyond our door And if it's not enough I wanna see the stuff The world has got in store I wanna take it all And I'm falling The cityscape by night Wanna catch in my photos Where you go Every corner twice as bright There'll be my treasures Forever When I can't hold you tight I'll see the Stockholm lights The Stockholm lights E, senhores, aqui está então A senhora que chegou Ao armazém Inclusive, ela estacionou aqui Nos estacionamentos do fundo, né? Inclusive, essa faixa aqui Eu poderia colocar umas Rebrezinhas aqui, né? Observações Mas, enfim Ela atravessou o mapa Tranquilo também Porém, nesse caso A gente teve um cenário Bem curioso Que aconteceu, tá? Além de eu ter visto Alguns carros flutuando Tipo, esse daqui Olha isso, cara Ele está flutuando mesmo Não tem muito O que eu posso fazer Em relação a carros flutuando Quando estacionado, tá? Fazer o que, né? Mas, enfim Uma coisa interessante Que aconteceu É o seguinte, tá? Nessa parte aqui Quer ver? Aonde foi nisso? Não foi aqui Foi aqui atrás, ó Foi aqui, ó Nesse aqui, tá? Nesse acesso aqui É... Ela, tá? Ao invés de ir reto Ela entrou pro lado de cá Nessa terceira faixa Manteve nela E seguiu aqui, ó Ela seguiu Até do outro lado lá E saiu É isso que ela fez E... E além disso também Eu vi que tem um ângulo aqui Um pouquinho acentuado demais, tá? Coisas que a gente observa Quando a gente está Na câmera em primeira pessoa Pra você ver Então a gente vai, obviamente Arrumar primeiro Esses ângulos acentuados Que estão bem feizão Aí, ó Ah, já deu uma diferença aqui assim Talvez até esse outro também Esteja com ângulo Não, esse outro aqui Já está bem tranquilo É, o outro já está bem arrumadinho Mas a questão aqui Como é que eu vou fazer então Pros carros não entrarem aqui Reto, né? Eu não sei nem por que Que eles fizeram isso Porque apesar de as regras De trans realmente Meio que permitirem, né? Eles continuarem aqui Pro outro lado e seguir Não faz o menor sentido mesmo Porque ele vai demorar mais E tal E ainda por cima Vai ficar engavetando Os carros que estão querendo sair De fato, né? Que precisam usar isso aqui Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar pra O cara ser obrigado A virar pro lado de cá E esses caras aqui Vão ir pro lado de lá Porque o cara que entrar aqui Ele vai ser obrigado a entrar E isso aí vai fazer com que Eles não entrem Porque senão eles vão ter Que ficar dando retorno, né? Vai ter que dar um retorno aqui Depois vai ter que dar um retorno Aqui na frente Pra poder voltar pra lá Então isso aqui Já deve resolver o problema, tá? Eu imagino Agora vamos pro próximo Então que vai ser Lá nas minas, tá? As minas de minério Até porque O que mais poderia ser, né? Minas de... É, minério mesmo De qualquer forma A gente vai pegar aqui Um cara que tá descendo a serra, tá? Eu quero pegar esse aqui, ó Essa visão aqui Descendo a serra até lá embaixo E depois seguindo aqui De preferência Um trajeto que vai até Na cidade Lá no miolão Aqui nessa siderúrgica Nossa, que tá central Provavelmente a maioria Dos caminhões Vão ir pra dois locais, tá? Um é esse E o outro É aquela siderúrgica Lá da frente mesmo, tá? Bem, como é que a gente Vai ter que fazer então? A gente vai ter que esperar Algum caminhão aí Querido spawnar Pra descer essa serra, tá? Não deve demorar muito Direto tá spawnando Se a gente vier aqui Nessa rodovia Que a gente vê Vários caminhõezinhos Subindo e descendo E tudo mais E, bem Vou esperar aqui então Spawnar algum Pra gente ver Pra onde ele tá indo E pegar a visão dele E, senhores Encontrei A pessoa que a gente vai seguir Que vai ser Esse caminhão de mineração Aqui, tá? Que tá levando Justamente Pra onde a gente quer, ó Lá pra nossa siderúrgica Lá no meio da cidade Esse caminho Vai ser longo E vai ser um caminho Extremamente movimentado Começando aqui, né? Infelizmente Não foi aqui Descendo a serra A maioria dos transportes De minério Tá vindo pra cá Pra esse depósito aqui Mas Esse aqui Vai dar pra gente Ver muito bem Como é que tá sendo Esse transporte De minérios aí E, cara Olhar de primeira pessoa A perspectiva dessas minas Aqui é muito Diferente, né, mano? Mas, enfim Vamos acompanhar então Vamos ver como é que vai ser Bora lá Diferente, né, mano? Diferente, né, mano? Diferente, né? Diferente, né, mano? Diferente, né, mano? Diferente, né, mano? Diferente, né, mano? E pronto, senhores Temos aqui, então, a entrega Do minério Do nosso depósito Inclusive Esse incêndio É aquele mesmo Que a gente tinha visto antes Que tava aqui, eu acho, tá? Ou talvez não Mas surgiu outro aqui mesmo Meu Deus, pra variar, né? Mais incêndios De qualquer forma, me impressionou De qualquer forma, me impressionou E a gente parou aqui, né? E a gente parou aqui, né? Onde a gente saiu com o caminhão E a gente parou aqui, né? E a gente parou aqui, né? E a gente parou aqui, né? De nível, de nível, de nível e tudo mais, tá? Além de alguns serviços públicos Também, tipo aqui também Que eu tô precisando de escolas E tudo mais Aos poucos, esse barra aqui lá vai enchendo, né? Dá pra ver aí Essas casinhas do Green Cities Realmente, ela fica Bem diferentona, né? Mesmo olhando de cima Você vê que tem bem menos cimento Bem menos concreto E a questão É que a gente Provavelmente no futuro Vá fazer outros episódios desse Se vocês quiserem Só que eu não vou fazer industrial Só não, tá? Nos próximos Eu vou tentar pegar mais trajetos urbanos Como a gente hoje Focou mais na questão da industrial, né? É muita rodovia, né? Mais exportação e importação Transporte em longas distâncias Que é basicamente O mais importante da cidade mesmo, tá? Mas não é só disso Que o trânsito da cidade tem problema, né? A gente também tem problemas internos, né? A gente tem transporte público A gente tem trajetos urbanos Nas avenidas De um lado pro outro E tudo mais Então nos próximos Se vocês quiserem A gente pode focar nesse aí, tá? Nos turistas também Chegando no aeroporto e tudo mais Inclusive de que esse passagem O aeroporto tá Movimentadaço, tá? Apesar de tá zero aqui, mano Mas o número de aviões aqui em cima Dá pra ver Parece passarinho, mano Porque tem avião demais chegando, cara Mas de qualquer forma Eu vou sair por aqui, então Se você for por favor Não se esqueça de seu like Se inscrever no canal Com os amigos Vem que se inscreve demais Mesmo aqui no canal E é isso, senhores Valeu, até a próxima Tamo junto E fome E é isso, senhores